Fala aí pessoal beleza aqui está falando meu bebê estamos aqui mais um vídeo pessoal eu trouxe o vídeo que eu tentei gravar eu gravei ontem eu gravei sábado para me trazer para me lançar no áudio o vídeo ficou uma aposta o som só para ter noção ficou Ficou assim pessoal por isso que eu me trouxe por isso que eu me botou esse vídeo se tudo ter certo eu vou voltar no ar hoje de noite para amanhã e eu voltei a jogar frechai porque meu colega ele vou estar jogando na minha conta mestre quando tem nada para fazer eu jogo na minha conta mestre quando eu quero jogar jogar para subir na minha conta principal na minha conta secundária eu jogo na que ela é só para me jogar assim quando não tem nada para fazer o principal tá mestre ela não tá mestre não é quanto principal tá é tá perto é quanto secundária tá tá pratinha não sei qual vai abrir aqui esse baú aqui ó é ouro e o que é batif e eu que eu quero que ela não tô nem mão não sei quando eu parei de jogar eu parei no tornei ah não parei 11 para 11 para 11 11 barras de negócio é batif e gobelas e gigantes ele é cobertura balão Amanhã eu trago um vídeo jogando isso daí Eu tô com o mesmo deck que você já virou jogando E eu vou jogar aqui uma Uma partida aqui Pessoal O som que vocês vão escutar No fundo Se preocuparam porque tá tendo O meu pai Ele tá escutando um negócio ali Ali, pois tá tendo o som Só tendo a mosqueteira Nossa, velho Mano Tá muito estranho Agora o jogo Você era melhor, hein? Você não era assim não, hein? Você não era assim não, hein? Ô, Lucas Ô, Mano Lucas Mano Lucas Então não vai te ajudar a subir no Free Fire, não Eu vou te ajudar a subir no Free Fire, não é assim não, né? Acho que não Acho que sim É Mas eu acho que eu tô jogando Ganhamos Ganhamos Muito rápido, né Pessoal Vou ter que jogar outro Bão de Prato Pessoal Aí é isso O meu colega tá jogando com ele Na minha conta principal Nunca vou mandar o Falar o nome da minha conta principal Sabe por quê? Que vocês Vai ficar mandando com ele Vai ficar mandando com ele direto E eu não jogo muito naquela conta Só jogo quando Quando a temporada reseta Eu começo jogando Porque Porque Eu gosto assim Que quando Quando a temporada reseta Vai me subir no Aí quando eu subo pra Mestre Eu largo Desse mão Que ela conta Eu vou pôr minha conta E a minha conta principal É a minha conta principal É a minha conta principal É a minha conta principal Eu deixo ela lá E minha conta segurada Eu jogo quando não tem nada assim Não dá pra fazer Eu jogo porra Hoje mesmo Eu tava lá Na casa do meu primo Na casa da minha avó Porque eu tenho que subir Uma escada Virar É o cheiro Eu tava lá Falei assim O Vito É o nome dele É Vito Eu refei no sangue O nome dele E tenta E joga lá com ele Que o nome dele É Salsicha No Free Fire É Salsicha A conta dele principal Eu vou falar Enquanto a segunda Ela tem É Salsicha É Sete É Sete Depois eu vejo lá Eu boto na descrição E do vídeo Que isso maluco Nossa velha Ah meu Nada mal Quando as pessoas Voltam a jogar Jogaram muito Assim Ah não sei o que Ah você vai Vai ficar em primeiro Vai ganhar tudo Com o que você ganhava Não sei o que Ah Deve o cara Tá sendo Que chato Tá que chato Vem Vocês sabem Eu não gosto de jogar Contra a droga Infernal Eu vou montar um novo Eu tenho que jogar Sabe como eu jogar com esse deck Obrigado. Obrigado. Perdi, pessoal. É tão assim. Eu vou acabar esse vídeo aqui. É isso. Mas ficou certeiro. Eu vou... Eu vou instalar esse jogo de volta. Eu tô louco. Um louco. Ah não, deixa. Vou jogar. Ah, eu vou jogar não é não. Olha só. Manda Dex aí pra mim. Deixa que tá aí embaixo. Manda Dex. Dex. Manda Dex. Aí. Por favor. Manda Dex. 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 Não vai ter hora de postar vídeo, não vai ter hora de nada, quer dizer, postar um vídeo meio dia, eu posto meio dia, é, três horas da tarde, posto três horas da tarde, se inscreve aí no canal pra vocês ficarem ficando aí, e ative o sininho, e deixa o like aí, se não, eu tô sabendo que o YouTube tá fazendo isso aí, se você não tá lá, vai demorar mais, pra o YouTube mandar vídeo, se você tá like, o YouTube vai ver se vocês tão gostando do vídeo, eles vão mandar mais e mais rápido, do que as outras pessoas, entendeu? Se inscreve aí pra vocês, conseguir assistir primeiro que todo mundo, entendido? E é isso, eu vou poder postar, só que eu acho que eu vou colocar, trazer vídeo assim, segunda, quarta e sexta, eu já falei isso, da série vai ser, quarta, não, terça e quinta, e o outro vídeo vai ser, segunda, quarta e sexta, e bota eu já sou Readerick Jogoski, não sei, e Heetzze, e, bota aí na esc Data, mais saí do Free Fire, bota aí, e, e é isso, pessoal, e valeu, falo, é normal demais Positivo Deixe seu like para o canal e ative o sininho E é nóis